oi pessoas guia aqui esteja muito bem vindo gente a mais um episódio de naruto estou me adoro a série que te puxa quando você aperta shift fazendo isso aqui na moral eu fui para longe oi lec ai socorro gente que ele oi lec vem cá que desgraça oi e ai pedra toma oi 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 Ai, dá pra mim. Dá pra mim. Oh, pra você eu peguei o Rasengan e pega-te. Isso é chaca natural? Quer mais? Isso é chaca... Isso é chaca normal? Tá. É isso aqui, isso aqui é? Por que isso tá bugado? Ah, isso é a begibilidade. Ah, isso é a begibilidade. Digibilidade aí do cocô. Como que é? Inter... 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 É 9. Quer mais? Ou... Ou... Toma no! Toma no! Fular na montanha! Isso não pega entendibilidade, não! Fica ou eu Hokage! É... Eu fiz essa cara de Hokage, já que você não tinha. Tá, eu... Mas é que não é, cara. É só fazer uma explicação também, né? Vou! Uhum. Vou. Como que faz? Deixa eu fazer aqui também pra minha skin, né? Ahaaaaaah! Ah, não quero saber não, não foi pra mim. Não mora com o que você fez isso? Vem cá menino, chegueu, seguiu, seguiu aqui, antes de fazer o Suzano, piraini. Seguiu. Calma, gente, desativar aqui o negócio, né, porque me mataram, né? Cadê você? Você foi pra Fenda Vila? Ai meu Deus, o que você vai fazer aqui? TDP, TDP. TDP Gui, aqui. Uh, sacado, ficou uma da hora. Ficou, né menino? Olha o caldão. Ai, mais um garginho. Tem outro negócio aqui rapidão. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá aqui já, amigo. E aí, Pedro? Vocês vão parar de correr? Tira a roupa! Tira a roupa, Iggy, tira a roupa, tira a roupa. Que bachalinha é essa? Não, pra gente ver o negócio. Ai, só fica no braço com a cabeça. Ô, namora... Menino falou de que? Mas isso não mata não. Mata, só que tipo, você tem que acertar também, tacando no chão. Ô, beleza de acertar. Ah, nossa, velho. Ó, é muito fácil acertar, gente. Achei assim... Você tem que mirar pra cima lá, tem meio que cai. Ah, é? Deixa eu ver, vem cá. Tô aqui. Aí, ó. Viu? Nossa, velho, é impossível de acertar. Ih, da hora que eu dei. É, acertar você acerta. O problema não é? O problema não é? O problema não é? O problema não é? O problema é na parte de acertar. Cagou bosta? Vem brincar pra você ver. Como é, mata isso aqui? O que é isso? Acho da hora. Isso é o meu carrozenga que eu tapei vocês com o dano. Deixa eu ver. Vai. Vai. Legal, menino. Interessante. Não vou lá, não achei legal, não. Deixa eu fazer aqui meu susto. Ok, vou fazer o susto. Ah, você tá aí, né, menino? Pera aí. Cheguei, cheguei. Tá. Ok. O que faz isso aqui, mano? O que faz isso aqui, mano? Amigo, dá aí que eu faço pra ti. Ai, já fiz, já. Vamos lá no nosso portáculo. É só você pegar a tchaca aqui de utica. Cadê o forma... Eu tenho o forma 3. Aí depois do forma 3, é? Já é? Uma, duas. Forma 3, é perfeito. Ah, tem que fazer Yang. Tem que fazer Yang, Guilherme. Ah, tem que fazer Yang. Ah, é Yang, menina. Você tá falando que é só fazer negócio? Nossa, menina. A gente precisa de uma tchaca de utica. Ainda bem que a gente matou na geral. Quase do Madarão. Quase do Madarão. Quase do Madarão. OPEN! Não limpei não. Demora um. Calma aqui. Já fiz um, véi. Queria fazer mais um, hein. Faltam mais alguns. Eu tenho, eu tenho. Drop up a mic que eu faço pra você. Ai, a gente tá fazendo. É verdade. É verdade a calha. Ah, eu tenho que fazer Yang. Toma aqui. Outra bairra isso aqui. A gente dá muito pouco. Toma aí, te drop aí. Pra você fazer Yang. Vem, dá muito pouco Yang. Eu preciso de mais. Não, muito pouquinho. Eu vou dar quanto fez ainda? Eu vou dar muito? Eu preciso de mais muito Yang. Ó, Pedro, para de me dropar esses pobres que vocês não vai adiantar. Eu preciso do outro. Menino, mas eu preciso fazer esse. Eita, mas eu preciso do outro. Vai fazendo aí pra mim. Ah, então dropa pra mim. Você dropa o que? Dropei tudo pra você. Mas eu preciso disso aqui, ó. Você tá entendendo. Eu preciso disso. Entendeu? Falei pra você fazer. Menino, mas... É com isso que você tá na mão. Então, mas não é suficiente. Eu tô falando pra você pegar do baú e me fazendo. Menino, eu dropei tudo. Ah, você tá zoado, né? É, por isso que eu tô falando. Então, me dropa aí. Então, mas não vai dar. Me devolve esse chakra aí que eu tenho. Calma aí. Você gastou todos os seus pedidos? Ai, devolve. Ai, meu Deus. Toma. Calma. Ai, consigo. Ah, fiz. Consegui fazer. Foi leve desespero, gente. Foi leve desespero. Vamos lá pra fora, família? Mas e aí? Não sobra mais algum, não? Ah, você fez um só? Sobrou um amigo. Cadê? Ó, tem mais aqui no baú. Aqui, ó. Menino, você dropou. Ah, tem mais aqui, ó. Cadê? Mas acho que não dá pra você fazer, Pedro. Yang. Falta quantos Yang pra você fazer? Mano, faltou dois. Tamorão. Tô com isso. Ai, gente. Vou legal isso aqui, cara. Ou, ou. Se fosse... Ai, eu vou matar um tia lá, rapidinho. No moral. Amigo, vou testar. Tamorão. Eu quero o tesouro do Xuxuxui. Eu é Xuxuxui. Alex, mata lá pra mim. Faz mais dois, três Yang, hein? Faz aí, se vira aí, Alex. Eu não sei aqui. Tô lá na porta. Tá aqui. Na porta cortada da vila, né? Alguém cortou. Ah, com o último faz o quê? Beleza que tá aqui faz o quê? Beleza que tá aqui faz o quê? Ok. Vamos começar com o Suzano Perfeito do Sasuke. Caraca. Gente, é mais legal que o do Gendi. Não queria não competir aqui, não. Pedra shift. Pode. Ah, Pedrão. Tem um... Menino, agacha. Agacha, menino. Olha que bonito. Não sei onde ele colocou a... 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 Ah, não dá pra voar. Ah, não dá pra voar. Vai fazer na crafty table. Me dá aí. Por que ele não colocou até hoje esse bagulho de voar, né? Faz na crafty table lá pra mim, aqui ó. É, Alex. Vai lá. Não tem aquela queridinha de escravo ou quê? Não morreu, ele morreu, ele não levou o Suzano. Guilherme, espera. Aí. Vai, você pode morrer. Calma. Ah! Ah! Você pode morrer. Vai. Ah, vai pra mim lá. Não deu nenhum poder, Pedro. Poder? Como assim? Não me deu nenhum poder. Ah, meu querido. Agora o meu tem que... Inspira. Vai. Agora o meu vai dar poder, ó. Três, dois, um e... Pum. Mesma merda do meu. Copiada. Ah, você tem dois bagulho. Você tem dois shirikens. Eu tenho shirikens. Cadê? Você ataca? Que boa. Mano, não tenho nada. Ah, você falou que ia dar? Falso. Não ganhei nada. Agora esse aqui, ó. Leg no juts. E esse aqui? Tô brincando mesmo. Jampi, ó. Jampi, ó. Quase esse aqui, não ganhei nada. Vou fazer uma batalha de... Isso? Calma a mão, hein. Calma a mão, hein. Bora. Não tô, não tô. Na moral. Segue. Segue. Não, mas eu sabia que isso aqui dava dano? O quê que dá dano? Se tá na mão o quê? Segue. Para! Eu tenho que ativar de novo. Tô sem nada. Eu tô dando, Alex. Não vou dar não, hein. Não vou dar não, hein. Não vou dar. Vai ficar sem o Suzano. Bate, bate. É meu mesmo. Agora você pode bater, porque tá carregado o negócio. Nada de dano. E agora? Na moral? O quê? Acabou o efeito. Acabou o efeito. Cadê? Me dá o Suzano aí. Ai, ele fez pra mim. Cadê, Guilherme? Vem cá pra você ver. Cadê, menino? Vem aqui, ó. Nossa, deixa eu ver. Isso aí é legal, hein. Acabou. Oh, da hora. Tem animaçãozinha. Do Madara. Você viu do Madara? Você viu do Madara? Você viu do Madara? Você viu do Madara? É, esse aqui é do Madara, azul. Ah, eu não vi. Eu não vi. Verdade. A casa dele é muito feia. Gente... Ele nem presta atenção, velho, que era do Madara. Nossa, eu nem presta atenção. Oh, mas você tá matando um Dapa, cara. Não faz sentido. Sai daqui, menino. Por que que você mata? Tem uma zenga na mão? Ah, tá, idiota. Ladrão. Ladrão, velho. Fazendo Dapa, velho. Corre, corre, corre. Eu tô Madara, velho. Que da hora. Ai, eu tô travando. Parei. Oh, eu tô invisível. Eu tô vivendo nada. Pedro, na moral. Pode matar. Eu tô enxergando nada. Aí. Tem isso? Opa, esse é o bicho bom. Ah, tu pegou no chão? Eu tinha trampado mesmo. Ah, o Dapa pra mim também. Ah, só o Pedro agora, viu? Oh, não vai. Guerra de bicho bom. Guerra de bicho bom. Guerra de bicho bom. Acertei. Ah, você voou muito tarde. É, falei tarde, né? Tarde que eu falei. Você voou muito tarde. Vamos da mão. Feliz. Guerra de bicho bom. Tem que ativar e desativar o negócio. Chuma. Demo. Psss. Vítima da... Não. Ai. Bicho lag bombe, né? Bicho lag bombe, né? Dêvamos pra errado. Nossa, lag não ajuda se cê. Oh, não dá nada a ver com esse cara não, hein? No buru. Ah, tu fala demais. Na moral, vou fazer mais nada pra vocês verem, Temer Não, cadê o Gui? Ai, ai, ai Não, não, não Ah, acaba com esse negócio logo Na moral, insuportável Cara, mas eu sinceramente, não sei se meu rasegui tá bugado Mas eu não te mato, tá? Com tapa, pera aí Na moral, espera Vai Calma aí Cadê meu Suzano? É, caiu no chão Suzano? Bate com o rasenga Pera aí, deixa eu ver Ai, eu não mato, eu não mato Eu mato Meu Deus, isso aí é muito forte O Pedro nem sabia O Pedro nem se tocou, que ele tava matando toda hora Eu tava tentando matar ele e não conseguia É, mas tava com o rasenga na mão? Sim, agora, pera aí, deixa eu ir com o modo Pera aí, pera aí, deixa eu ir com o modo isso aqui Mano, é muito forte, cara Vai com o modo Vai com o charingan Vai com o charingan, vai com o charingan Vai com o charingan, você ser biju Cuidado Nem é biju bom me mata Mano, nem é biju bom me mata Você mata? Não, você também não morre Travou tudo Isso é biju lag Isso é biju lag Biju lag Que xaringan, menino, você tá falando? Usa o mangue que o charingan... Ah, você tem o mangue que o charingan? Tenho, cadê? Aqui, o mangue que o charingan tem Ah Usa Beleza Amorão Vai, 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 vai Amorão Amorão O... Você colocou o olho por cima? Ou não? Coloquei, tá o olho... Mas você usou o Suzano depois o olho? É, o Suzano e o olho Ah, mas aí tu tá roubando, né? Porque tu tem que pegar o po... Pedro, eu tenho que usar o poder do Suzano Não Não, Suzano e o olho Mas não, era pra colocar o olho, eu tava colocando o olho, ladrão Suportável Pois é, eu não entendi Eu que não entendi Não, eu tava falando, gente, mas não é possível que ele é imorrível Olho e Suzano, vai Não, é que o olho eu também não morro não, palhaço Mas eu usei o olho depois do Suzano Ah, tá, então, você não morre Então, mas faz a combinação Ó, eu vou dar a barra aqui Pedro, você não entendeu Sim, mas você, tipo assim, não faz sentido Porque você também tá usando uma combinação Não tava usando uma combinação, entendeu? Mas, amigo, eu não tava com combinação porque eu morri Eu não tinha efeito da combinação Eu só coloquei o Suzano Eu tava com o poder do Suzano Ah, então só a Suzano, vai Só a Suzano, vai Era isso que eu tô falando Me bate, me bate Ó, coloquei Agora deixa eu tirar o olho Me bate o Carzen Tira o olho, pera aí Tá vendo? É Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, mas tá vendo de novo? Tá vendo? Tchau 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 Tchau